Vá Bem no Enem é uma parceria com o Colégio SEV e nós estamos recebendo hoje aqui no estúdio, no Notícia da Manhã, o professor de Biologia Chicão Soares. Vai nos trazer dicas aí para a prova de Ciências da Natureza no próximo domingo. Muito bom dia, professor. Bom dia, Tiago. Seja bem-vindo. Prazer em ser vê-lo aqui. Bom, falando de Biologia, o que o candidato precisa levar em consideração? Bom, bom dia, pessoal que está em casa acompanhando. Tiago, a prova de Biologia é uma prova que o aluno precisa ter uma atenção redobrada, triplicada na hora da leitura do texto. Fazendo uma comparação dos anos de Enem, depois que passou por essa reformulação, de 2009 para cá, temas que são, por exemplo, muito específicos, assuntos que são muito difíceis, normalmente eles vêm acompanhados de um texto bastante explicativo, um gráfico, uma imagem. Então, manter aquela tranquilidade, tentar manter a serenidade ao máximo vai ajudar muito o aluno a entender o que é aquela questão. Temas, professor? Temas que são importantes, que todo ano caem na prova. Ecologia, botânica, que é o estudo das plantas. A parte de biotecnologia, que é o ser humano mexendo com os seres vivos a fim de obter benefícios, como transgenia, que é a transferência de gênero normalmente de uma espécie para outra, para gerar uma nova característica, como uma resistência a uma erva daninha, uma resistência a uma praga, resistência a um agrotóxico, no caso das plantas. Clonagem, que é um tema que está muito em alta, a produção de clones, a produção de indivíduos geneticamente idênticos, tem sido citado muito, inclusive pela Embrapa, o processo de clonagem como uma ideia de recuperação de espécies ameaçadas de extinção. Citando, inclusive, o lobo-guará, que é a espécie ultimamente mais famosa, ameaçada de extinção, inclusive, representada na cédula de real, na nova cédula de real. Todos os animais da cédula de real são espécies ameaçadas de extinção, exceto o microeão dourado. Porque na época que surgiu a nota de R$20, ele era uma espécie ameaçada de extinção, agora não é mais, graças à política de conservação. Então, essa história de ecologia, conservação, impacto ambiental, biotecnologia é muito importante. Um tópico muito, muito, muito forte também são os programas de saúde. O que a gente contempla nos programas de saúde? A gente tem os cuidados que a população deve ter para evitar doenças. Cuidados básicos, como lavar as mãos antes de comer, lavar as mãos antes e depois de ir ao banheiro, cozinhar bem os alimentos, lavar bem os alimentos. Então, um tópico forte também é aquela parte de verminoses, lombriga, teníase, combate a vetores de doenças, como é o caso dos mosquitos, exemplificando aqui o Aedes aegypti, que transmite dengue, zika, chikungunya, febre amarela. Então, todos esses tópicos são muito fortes, muito, muito fortes mesmo. São quantas questões e qual é a estratégia mais adequada para se adotar nesse segundo domingo de provas? Bom, a prova do segundo dia são 90 questões. São 45 de ciências da natureza e 45 de matemática. Quando a gente fala ciências da natureza, a gente está contemplando três grandes áreas, que é a biologia, a física e a química. Então, não existe uma definição de quantas questões vêm de cada disciplina, até porque algumas questões são de tema misto. Por exemplo, se a banca elaboradora coloca uma questão sobre poluição aquática, ela pode ter conotação tanto da biologia quanto da química, porque pode falar sobre o coeficiente de solubilidade do oxigênio, o pH da água, isso tudo vai muito para a química. Ou pode falar da alteração sobre os seres vivos, o processo de eutrofização, onde você vai ter um aumento de nutrientes e isso acaba provocando uma larga proliferação de plantas, os aguapés e algas, por exemplo, dificultando a luminosidade, dificultando a fotossíntese. Então, assim, é uma questão de tema misto. Mas, em média, você pode esperar aí 15 a 16, entre 14 e 16 questões dessas disciplinas aí, tanto da biologia quanto da química quanto da física. E a estratégia para ser mais eficiente na otimização do tempo e conseguir concluir. Pronto, essa é uma guerra, entre aspas, que a gente briga e debate muito com os alunos da primeira aula. A prova do Enem, ela vai favorecer o candidato que acerta as questões fáceis. A famosa TRI, Teoria de Resposta ao Item. Tu pode acertar 40 questões das 45 de natureza, eu também acerto 40 e minha pontuação pode ser maior do que a tua. Por quê? Porque tu errou uma questão fácil e eu acertei todas as fáceis. Então, o aluno tem que priorizar muito essa história das questões fáceis. Ah, Chicão, mas e aí como é que o aluno vai saber quais são as questões fáceis? Minha indicação é, leu a questão, não se deu bem com aquele texto, sabe? Você não está legal com aquela leitura, então leu o texto, conseguiu cancelar apenas duas, três alternativas, não caminhou para frente, toca, passa, pula aquela questão. Não te amarra com questão. Então, você leu, deu certo, respondeu, pronto. Provavelmente aquela questão tem ou um nível fácil ou um nível intermediário. Questões difíceis vão dar trabalho para todo mundo. Então, não se amarrar em nenhuma questão é a melhor das estratégias. Como eu falei mais cedo, a leitura, com bastante calma, vai ajudar a entender sobre o que é aquela questão. Ok, eu quero agradecer ao professor Chicão Soares aqui de Biologia pelas dicas que trouxe dentro do VABEM no Enem. Muito obrigado, professor. Obrigado, Thiago. Obrigado para os espectadores. Um ótimo dia. Obrigado. 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 Obrigado.